Primeiro, falando sobre economia solidária, sem ser só economia solidária, a gente pode dizer que é um conceito que ainda está em construção, apesar de ser um conceito antigo, é um conceito antigo que eu digo assim, o Brasil já teve uma grande experiência sobre economia solidária, principalmente no primeiro governo Lula, o Brasil tem uma forte tendência à economia solidária, a gente vê isso em diversos aspectos, em diversos setores da economia, onde a economia solidária está presente, na agricultura a gente vê cooperativas no Rio Grande do Sul, cooperativas de grandes cooperativas, a gente vê, por exemplo, as cooperativas de agronegócios, as cooperativas de crédito, de saúde, etc. E também a pequena economia solidária, que é aquela economia solidária que vem dos pequenos produtores, aquela economia solidária que não é aquela economia solidária da grande economia, e sim daquela economia que vem de escala menor, é isso que eu quero falar. E é essa economia que vem de uma escala menor que a gente está dando ênfase aqui no conceito de economia solidária digital. Aquela economia solidária que muito tempo ficou invisibilizada por pessoas que estavam na informalidade, pessoas que estavam, de alguma maneira, como é que eu posso dizer, desfavorecidas no contexto do mercado de trabalho, estavam em subempregos, e é nessa economia solidária, que é uma economia solidária invisibilizada, que a gente quer trazer a tuna aqui, quando a gente fala de economia solidária digital. Então, sobre a economia solidária digital, a gente pode dizer o seguinte, que a economia solidária digital, ela desenvolve, aqui a gente lembra de Polanyi, que ela desenvolve a teoria do duplo movimento dialético, porque na medida em que todo o processo de mercantilização e de marketing, o quanto ele visa em separar a economia da sociedade, subordinar as relações sociais ao mercado, ele é acompanhado de perto por um contramovimento, que busca proteger os grupos marginalizados e reintegrar a economia. A gente trata aqui de um projeto político pré-figurativo, em que os coletivos configuram o laboratório, em que precisamos sempre evoluir juntos, e a gente precisa saber qual o caminho certo a ser seguido. Então, propomos um duplo movimento aqui. Se, por um lado, vislumbramos a transformação digital da economia solidária, por outro, vislumbramos a construção de uma economia solidária digital que esteja calcada na solidariedade e na cooperação, e que desenvolve alternativas à uberização que atinge praticamente todos os setores da economia. Então, ela nos convida a considerar as tecnologias desenvolvidas, geridas e controladas por arranjos coletivos, baseados no princípio da intercooperação. O que é esse princípio? É a cooperação entre os coletivos de solidariedade. E no princípio da governança democrática. E a gente tem que lembrar que a gente não pode ser tecnossolucionista, de achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Mas ela é entendida como uma parte dos processos sociais. A economia solidária digital, ela está ligada aos territórios. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que antes da construção de tecnologias, é preciso identificar as necessidades locais, as necessidades da comunidade, com o engajamento, a participação das pessoas na construção dessas tecnologias, da chamada justiça no design. E os locais importam muito para a construção de tecnologias desde baixo. Tecnologias que sirvam as nossas comunidades. Pensando nesses valores de economia solidária digital, à luz dessas necessidades locais e considerando redes pré-existentes nos territórios. A pergunta que mais faz sentido para a gente aqui é o seguinte. Qual tecnologia faz mais sentido para cada cidade? Com um enfoque mais contextualizado, numa abordagem mais inclusiva e sensível às particularidades de cada território. E isso, para a gente, garante uma resposta mais eficaz às demandas e aos desafios locais. Quando a gente fala sobre a economia solidária digital, é muito importante dizer que a força está em um conjunto coletivo, podendo compartilhar as nossas infraestruturas com outros arranjos da economia solidária digital. E ela pode acontecer tanto nas áreas da cultura, da tecnologia, da agricultura familiar, do trabalho doméstico, de cuidados, da construção civil, da comunicação, do transporte de pessoas, de mercadorias, entre outros. E aqui eu dou ênfase aos pequenos municípios, que são a maioria no Brasil. E é importante ressaltar a facilitação de estruturas digitais, desde a produção até a circulação e o consumo de mercadorias. considerando que o olhar, o conhecimento e a organização das comunidades, elas vêm antes do desenvolvimento das tecnologias. Quer dizer, a economia digital, ela é movida por dados, e a maioria deles, a gente sabe que fica com as grandes empresas de tecnologias, as denominadas big techs, que extraem os dados e formam em mercadoria. na economia solidária digital, a ideia é que esses dados gerados pelas comunidades fiquem com as comunidades e sejam geridos por elas em prol do bem comum.